Fica! A 2 é muito lixo, eu não tenho com a munição, velho. E... ...pupar ela, botar munição, se não, não. Se preocupar, ela é muito fofa. ML aqui! Fuzil de assalto aqui. Fuzil de assalto! Quero bater, eu estou indo até você! Camper. Fuzil de assalto! 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 Cara, mesmo já não ganhando, legal a jogada, velho! Vamos procurar o Ding Ding, cara! Essa é boa, velho, gente! Vamos lá então, vamos chupar a cu! Uh... Ficou aqui, não tem ninguém aqui. Espero não te chamar esse holacito. Não tem aula, não. Achei um. O pai tem, tem placa, tem placa fusão, velho. Preciso um. Ó, vou dar, vou dar um presente para alguém. Ó, o net, pai. Vou tirar, vou tirar... Rafa, rafa, arafa, rafa. Vixe, vixe na boca! Eu senti, rapaz! Nossa Senhora, mano! Hora de ganhar a sua liberdade, soldado! Como é que é isso, velho?